e você busca qualidade de vida sem precisar sair da cidade sem precisar ter que ter uma vida toda cheia de regras e que você não entende porque que você tá fazendo aquilo só porque aquilo tá na moda você busca uma qualidade de vida que realmente faça sentido para você tanto quanto desenvolvimento pessoal de você conseguir lidar melhor com as suas emoções você ter uma percepção melhor das suas relações sociais quanto também enquanto algum tipo de desenvolvimento espiritual nossa cultura ocidental muitas vezes o tema espiritualidade é coisa assim ah de gente que não sabe muito de ciência ou que não tem uma mente muito racional e etc mas um ponto de vista que a gente pode chamar assim mais amplo muitas civilizações já perceberam que a nossa nossa realização pessoal vai além de você ter uma família você tem um trabalho você tem um uma casa e você ter esse projeto que a nossa cultura ocidental nos mostra enquanto um objetivo de vida para gente a medicina do Ayurveda é uma medicina que busca fazer tanto uma saúde saúde fisiológica psicológica e espiritual mas de um ponto de vista prático o que nos interessa saber é se mais informação vai te ajudar nisso porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação disponível agora no outro grau né não é nem mais no tom google é no tom GPT chat de ser aonde você se todas as informações que você precisa e eventualmente até todos os conhecimentos que você precisa estão disponíveis num processo de 10 segundos 30 segundos de renderização cria-se o primeiro problema que é mas qual dessas muitas milhões de verdades que eu tenho acesso hoje em dia eu vou acreditar porque se você for pro Ayurveda vai ter uma verdade se você for para com cultura vai uma verdade se você for para psicologia transpessoal vai ter outra verdade e assim sucessivamente te diria que temos uma constelação de diferentes verdades que todas elas têm o seu lugar mas um primeiro aspecto no nosso mundo contemporâneo é as pessoas muitas vezes ficam tentando conciliar diferentes paradigmas numa versão coerente aquilo é das vezes acaba ficando um certo desenvolvimento Frankenstein de desenvolvimento pessoal de autoajuda quem é que nunca assim leu livro de autoajuda eu quando tinha lá meus 13 14 15 anos eu tive muito minha época de ficar lendo livro de autoajuda e aquilo dali teve o seu papel mas desenvolvimento pessoal é uma parte da nossa nossa realização outra parte ela com nosso cuidado com a nossa saúde outra parte é essa busca de conseguir superar padrões de comportamentos que parece que mesmo que a gente querendo a gente não consegue mudar de uma maneira muito eficiente eficiente porque ele vai além de uma busca que a gente poderia chamar de psicológica vida então a nossa proposta é que para a gente conseguir ter uma alimentação e uma rotina melhor que a gente poderia chamar assim de um ayurveda em termos de ter um estilo de vida mais adequado a gente precisa além de informação a gente precisa além de conhecimento a gente precisa de gestão gestão aqui significa a capacidade de ajudar você a desenvolver o seu programa terapêutico de uma maneira consistente e também efetiva o nosso programa do prósperos ele propõe que em 12 semanas você tem uma melhora alternativa substantiva do seu dia a dia de forma em que a cada semana a gente tem uma conversa de meia hora para você poder fazer um aporte importante na tua rotina e às vezes a gente ter espaço também para conversar sobre a que aí vão conhecimentos que talvez você não esteja tão familiarizado uma das coisas que a gente usa a gente chama de carmologia costumam traduzir isso como astrologia védica e a ideia é você ter a noção de quem é você naquele momento do espaço e tempo outra coisa que a gente usa como ferramenta muito importante você pode chamar isso de yoga meditação e etc mas a capacidade de você perceber o seu corpo vamos chamar aqui de emocional vibratório chakra quântico a gente explica isso com mais cuidado no nosso acompanhamento terapêutico de forma em que além de você entender quais são os seus problemas e quais são os seus desafios você crie um campo vibratório ao seu redor que permita que o seu processo psicológico funcione essa é uma das grandes trunfos não ficou conjugado certo esse é um dos grandes trunfos da nossa abordagem em relação a qualquer outro tipo de perspectiva ayurveda que você vai encontrar porque o nosso desenvolvimento nasceu do ponto de vista do ayurveda a gente tem mais de 12 anos nessa trajetória junto umbilicalmente como é que é o nome disso? ciamesticamente interligado entre a prática do yoga e a prática do ayurveda e aqui prática do yoga eu não estou falando só desse yoga asana que eu botei para vocês no thumbnail não eu estou falando para vocês também desse lugar onde vocês têm uma poderosa incrível ferramenta de transformação psicológica e não só de mudança de padrões de comportamento porque muitas vezes a gente muda o comportamento e depois aquele padrão que a gente não mudou retorna aquele comportamento e a gente fala mas eu estou me sabotando e etc então se você busca ter um 2025 de plena saúde aonde você é capaz de aproveitar essa virada da primavera hoje é 21 de setembro de 2024 se você tem ali por volta dos seus 30, 35, 40, 45, 50, 55 anos de idade você faz parte de alguma forma dessa mesma geração que eu estou conversando contigo que é a geração que já tem uma perspectiva de qualidade de vida mundana resolvida mas parece que falta alguma coisa falta um propósito, falta conseguir botar na prática conseguir manter a prática e todos esses são os nossos pontos centrais nesse programa terapêutico a gente convida a participar desse programa enquanto ainda tem vagas porque desde que a gente começou ele ele já está assim bastante ocupando a agenda e como é encontros semanais de meia hora a gente precisa ter uma certa qualidade na quantidade de pessoas que a gente acompanha também então essa é a última chamada de 2024 para você participar do Prósperos tem mais informações aí na descrição só clicar no formulário e correr para o abraço tá bom? Namastê Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!